Se você disser que eu desafio o amor, saiba que isso me provoca em mim essa dor. Só privilegiar, mas tem o que levar ao chão, eu faço apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antísica, eu mesmo em ti não devo argumentar que isso é nossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer que sente é que desafinados também tem um coração. Por ter a ver você na minha roupa e fest revelou-se a sua enorme gratidão. Mas só não poderá falar assim pro meu amor que ele é o maior. Que você vai encontrar, você com a sua música esqueceu o principal. O que você não sabe nem sequer que sente é que eu não sei. O que você não sabe nem sequer que sente é que eu não sei. O que você não sabe nem sequer que sente é que eu não sei. O que você não sabe nem sequer que sente é que eu não sei. O que você não sabe nem sequer que sente é que eu não sei. Se você não sabe nem sequer que sente é que eu não sei. O que você não sabe nem sequer que sente é que eu não sei. O que você não sabe nem sequer que sente é que eu não sei. O que você não sabe nem sequer que sente é que eu não sei. Música 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 Música